MÚSICA É o seguinte, sejam bem-vindos a mais um episódio dessa vez Mais um episódiozinho aqui, mano De Poker City pro canal, velho Mas dessa vez, mano, o episódio, mano Tá muito, mas muito absurdo mesmo Então já vai Você pode me perguntar como é que eu sei que tá top Mas eu não sei, nem eu sei como é que eu sei que tá top Bom, dessa vez eu tô aqui meio que sozinho Peraí, tô sozinho entre aspas, mano Tão me dizendo que tem relatos Que alguma equipe, não sei qual é Tá invadindo a Legendary Town, mano Eu não sei qual é Mas, velho, eu tô com muito medo mesmo, mano Se você também tá com medo, comenta aí embaixo Se você vai lutar contra eles, também comenta, mano Porque, velho, nós estamos na luta hoje, hein Vamos que vamos, bro Ó, mano Esse pessoal aqui da Fazenda, mano Aliás, até a minha esposa, a Galaxy Me falou, velho, que tem alguém roubando Pokémon E eu preciso achar esse cara, mano Eu não sei onde ele tá, velho Mas eu vou achar Fica tranquilo, bro Mano, olha só Só lembrando que a gente botou vários inscritos, mano Em várias casas, mano Olha aqui, tá todo mundo relatando Que tá tendo algum problema Mano E mais uma coisa Eu descobri Que o meu Eevee tá muito feliz, mano Porque, olha só Ele tá com happiness 224, mano Ou seja Eu acho que ele já pode evoluir Pra espion, mano Com a certeza que pode, né, mano Eu não sei Só se for 299 Porque senão Não sei, né Bro Mano, eu vou procurar logo esse cara Porque, mano Ele pode estar em qualquer lugar Aqui, ó Aqui, ó Minha namorada Mano, eu tenho uma namorada muito bonita Eu sei que eu não sou bonito Mas Bom Eu tenho, né, meu irmão Vamos que vamos, bro Ó Mano, eu acho que eu vou dar uma olhadinha Pra dentro dessa Da padaria GT E um monte de coisa que eu fiz aqui, né Porque, mano Porque aqui é a Poké City, né, velho Uma cidade que vai ser única, mano Ó Vamos dar uma olhada aqui Deixa eu dar uma olhada nessa casa aqui dos inscritos também, mano Porque, mano A casa dos inscritos é Vai saber se Mano, eu fico imaginando se esse cara é tipo uma equipe Rocket Que tem um lema, tipo Sei lá, mano Eu gosto de pater, haha Tipo Ó aqui, ó Esse povo aqui também reclamou, mano Eu não sei, velho Ó, mano Só lembrando, galera Que quem quer vir pra essa cidade mesmo Tendo um ladrão de Pokémon É comentar o nick aí embaixo Seu nickname, mano Tem que ter skin Senão não vai no ar ficar assim Na fase Na cidade, né, mano Já deixa o joguinho também Se você curtiu, beleza? Mano, bora que bora Que é nóis, mano Vamo lá Peraí Ih, que movimentação estranha é essa aqui, ó Meu irmão Corre, 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 corre É você mesmo, meu irmão Volta aqui Pegue, pegue, pegue Eu sabia Cadê o que ela sumiu, mano? Ih, rapaz Ih, rapaz Cadê Aqui, ó Você mesmo Não, não, não Que isso? Que que tem um cara de cabelo roxo Quem é você, mano? Parabéns, pessoas de nossa nação Eu esqueci o resto da música Eu gosto de ponteca Eu gosto de ponteca Ele tinha um lema mesmo? Ah, não, esse cara não Mano, não, não, não Então é você que tá roubando os pokémons aqui da vila, ó Ô, Breno Eu sei que é você, ó Eu sei que é você Porque seu cabelo tá roxo Meu nome é James Meu nome, não, meu nome é James Ah, tá Tira esse boné aí, então O que 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 o James tem... Não, o James tem cabelo azul Você é o Breno, eu sabia, meu irmão? Eu sou o James Não, vamo lutar É agora É agora que a gente vai lutar, cara É agora Não, já peguei os pokémons aqui, ó Pokébola aqui no meu irmão Eu acho que ele tá querendo roubar os pokémons daqui, mano Vai, Eevee, vamo Vamo acabar com ele, velho Ah, então eu vou jogar o pokémon mais forte de todos Vai O cara tem um... Você tem um Weezing level 50, velho? Eu tenho Foi bom, vou ter que trocar, mano Vai, Ho-Oh Que? Peraí, então você tá querendo roubar meu Eevee, pelo que eu tô entendendo? Não, peraí, vamo conversar sobre esse Ho-Oh Não, sem conversas, rapaz Sem conversas Sem conversas Comigo Ah, então Vou ter que apelar, então, ó Vai, Komodo Caralho Cara, ele tem um Komodo Como? Não sei como é que fala Kom-O-Oh Eu acho que é assim, viu Como ele tem um Kom-O, né? Como que você tem ele, velho? Como que você tem um Kom-O? Ah, meu amigo Você tem equipe Rocket A gente tem tudo Ah, tá, beleza Que pena que você não tem um Ho-Oh Então, pode negociar sobre isso Cara, essa equipe Rocket tá muito falsa, viu? Não, mas na verdade que tá certo Olha, cara Tem um Gaira Mano, você tem um Gaira Vou tocar pro Lucario, galera Só lembrar que eu peguei uma mega Lucario NIT Mano Mano, eu peguei, tipo Antes do vídeo começar Na verdade, eu tava construindo aquela casa ali E eu percebi que tava tendo Uma movimentação estranha aqui perto, mano Velho, eu vou acabar com você agora, velho Não, eu quero saber Quem que delatou essa movimentação estranha Eu fui mal com ele Todo mundo delatou Como assim? Eu fui... Você não foi sorrateiro, não, velho Eu fui sorrateiro Eu fui Não foi nem feio, mano Eu fui muito sorrateiro Cara, como assim? Você fez drogar Pokémon? Tá bom Toma Você quer o de alga, mano? Tudo bem A culpa não é minha Você quer o de alga, né, velho? Ah, eu não quero o de alga Eu quero que você troque de novo Achei negativo Olha, paralisou ainda, hein Ah, Breno Olha, Breno Tô achando que você tá mal, viu, Breno? Tem que jogar meu amigo Ripoldo Ah, mano, deixa eu ficar com o meu Lucario, por favor? Aí, pronto Tá bom, pode ficar com ele Ah, o cara, velho Respeita o Ripoldo Esse Ripoldo é fraco, hein? Não é Respeita o Ripoldo Vai desse do Ile Olha, ele leva mais alto pra desse do Ile Aí, Breno Qual que foi seu inicial desse daí, hein? Desses daqui? É Meu inicial tá numa outra cidade, então Ah, tá Então você já roubou outra cidade também? Não, não, não Aí, galera Tem alguém roubando a cidade aqui Eu tô achando que eu sei quem é, velho Tô achando que eu sei quem é Também, deve ser o James Não é o James, não, hein? É, com certeza, o James Toma essas flechadas aí, Breno Toma Toma É Toma Irmão Tu tá pedindo, hein? Não, toma Não, vou atacar meu Ive, não Porque você vai acabar com meu Ive aqui na felicidade dele Toma Agora você vai atacar meu Ive, quer ver? Olha, você tem um Cacturne, velho Cara, você tem um monte pra pra mão Tem Cacturne Vai, Ive Ih Já é, você Ah, coitado Você respeita meu Ive, rapá Não Era, Silvio, ele não respeitou meu Ive E viu que meu Ive é forte, velho E olha aí Ah, não Toma aí Toma meu parceiro de alga, vai Ancient Power Toma Já era Toma Cara, ele é forte também, hein? Toma, respeita o Cacturne Toma Acabou Vem Vem com o pai Vem com o pai E olha só Olha o Salamence Salamence Como você tem o Salamence na equipe Rocket, cara? Eu já disse que eu tenho meus contatos Galera Mano, eu tenho certeza Eu tenho Absoluta que ele roubou todos os pokémons, velho Ah, se ele tivesse roubado, não estaria do meu lado? Ah, será? Ah, é verdade isso daí Pokémons nos roubaram e não moram de lado, pô Só se ele não roubar em cerebral Toma Olha Ah, Breno Você perdeu e ainda fez evoluir e evoluir Galera Travou todo o meu Minecraft com essa luta Mas, mano Tava Tipo, na hora que ele foi evoluir Tava amanhecendo Por sorte, Breno Então Cara, mas você é do mal, hein? Eu tenho uma adenda Ô, Breno Você pode me especificar que roupa é Porque você é meu amigo Desde a minha cidade de Natal E olha aqui Ah, eu tô com roupa errada, Pérez É que eu casaco no inverno Ah, tá Beleza Beleza Mano, brincadeiras à parte Tô aqui com o Breno, velho Só lembrando Ih, galera Bom, vocês vão ter que ficar sem o Webcam por enquanto, velho Ih, rapaz Ih, cara esqueceu É, porque, mano O Webcam deu um bug Eu percebi agora, velho Bom, tanto faz, galera Mano, vamos que vamos, velho Porque, Breno Você sabe que eu tenho a minha nova cidade aqui, cara Que é uma cidade Uhum Eu não vou nem comentar, velho O cara tá falando de hipopótamo no meio da cidade, velho Mas tudo bem Mano, isso aqui é a minha cidade Pra você ser bem-vindo A Legendary Town Mano, uma cidade lendária, velho Cara, isso aqui tá tão bonito Que o sol tá atrás da casa pra mim É, rapaz Eu respeito E como eu tô com o mod da Esfombra Vai ficar mais bonitão Breno, e essa é a minha Espeon, velho Olha isso Cara Que lindona, mano Tá muito linda, sério É, a Espeon, mano A Espeon é muito bonita Na minha opinião é uma das mais bonitas que tem No Pokémon, cara E, velho, na moral Eu tô até desacostumado A gravar sem webcam Agora que deu esse bug aqui Mas, Breno Mano, a gente tá fazendo Um ginásio psíquico Porque, velho Mano, vai ser muito top E eu vou mostrar agora Meu time pra galera, mano Então, galera Já deixa o like aqui na convenção O Breno Que ele é Breno, você tem que melhorar, viu Ah, cara Tipo Eu sou meio novato ainda Tipo Mostrar assim Só vou mudar algumas partes, velho Já que meus Pokémon Tão bem Mas bem fortes mesmo, mano Ô, Goten Deixa eu te falar Sabe por que que eu entrei pra equipe Rocket? Por quê? Não, tava mó sol Tava vindo mó Sol na minha frente Assim, né Meu olho Aí eu falei assim Pô, parecia um boné Chegou um cara Pra ver assim Eu te dou um boné Pra você entrar pra nossa equipe Ele foi lá Nossa, que mentira, galera Eu acho que ele entrou Porque ele quer dinheiro, hein Olha ali em cima Me dá esse boné aí, meu irmão Não, meu boné Olha ali em cima, Goten Ok Nossa, um Gatius Mega, mano Cara Mano, eu acho que ele é Shiny ainda Não, não Ele só é Mega, meu irmão O Shiny é verde Ah, tá É, ele é forte daí, viu Breno, toma cuidado Se eu não matou ele Porque, mano, não dá, velho Mas eu vou gostar do meu time Como ele tá ficando, velho Ó, tem um Cadabrão Cadabrão Execute Que é tudo psíquico, né Mas eu chamo o Evoli Pra ele pra Execute Execute Porque ele é forte Olha, olha esse daqui, Breno Só vem Cadê? Delfox Vem com a Delfox, filhão Respeita a Delfox Ah, é Delfox É Falei com a Delfox Agora tem um Pokémon Mais lendário do mundo, ó Cadê? Hipno Hipno Eu sou o Hipno Cara, ele é bem forte mesmo, mano Eu sou dois amigos, ó Mano do céu, velho Deu um bug aqui Agora voltei com a Epican, galera Mano, olha só, Breno Só Olha o próximo Pokémon Esse aqui você vai gostar Malendo Ele é da hora, mano Galera, eu tô apresentando isso aqui pro Breno, mano Porque, velho Qualquer hora ele vai querer vir Desafiar o meu ginásio aqui, mano Tá ficando lindo demais Velho, galera Eu tô pensando em botar tipo Os aqui do Legendary Tipo Hollywood, galera O que vocês acham? Galera, comenta aí embaixo, por favor Quer ver na montanha, né Fica mó legal É, meu irmão O bagulho é da hora, velho Olhando aqui debaixo Se vocês continuarem expandindo o Brasil Vai aparecer o Castelo Mewtwo É, mano Tá ficando muito místico Tá ficando bem legal Esse é o Malamar E o último, mesmo que você já conhece É o Espeão, velho Que eu vou treinar ele muito Galera, eu não podia treinar o Espeão Porque senão ele evoluía, mano Então eu tinha que deixar ele bem Bem fraquinho Agora sim ele foi, mano E, velho Nossa, mano Deu o maior trabalho Pra evoluir um Pra pegar um Espeão Foi Nossa, foi muito demorado Então, velho Já vai deixando o seu joinha, mano Porque, velho Tá muito top Beno, você vai ter que pegar um Pokémon melhor Pra lutar contra mim Porque você não pensa com isso aí, não Não, eu consigo Eu só tenho que treinar mais ele Aqui, ó Cadê você? Onde você tá? Ah, mano Tá aqui embaixo Vou ter que puxar o Beno, galera Senão ele não vem Ué, aqui embaixo Chora, chora Ó quem tá aqui Ah, você botou a Misty O cara caiu na água É, a Misty tá aqui Ela tá morando aqui na cidade, pô Ele é shiny? Ele é Da hora pra caramba, velho Aham Ele é todo pratazão Mano, galera Tá muito da hora isso Porque, velho Mano Mano, a Misty mora na nossa cidade, velho Eu tô pensando em galera Por o Espe, mano Comenta aí o que você acha, mano Porque o Espe é bem forte O Gary Carvalho Mano, tem muita coisa pra pôr aqui, velho Muita mesmo Mas, Beno, sério Você não sabe inúmeros tantos pokémons Que a gente já pegou aqui, mano Porque, velho Eu tenho tanto pokémons, velho Mas tanto pokémons Que eu tô precisando testar O meu time psíquico, velho Não, eu vi que você tem o Ho-Oh Eu já fiquei intimidado O cara ficou com medo O legal é que ele trocou o meu Lucario Na hora do meio da batalha Tem um ataque e troca os pokémons, galera Ele pegou e trocou o Lucario Pelo de alga, mano Não, mas o pior é que O meu pokémon não trocou, eu sabia? Eu não sei Oh, eu preciso, Beno Ah, mano, caramba Mas eu, mano Tô sem PC pokémon, mano Fica aí, luta contra ele, Beno Meu Deus, velho Eu preciso muito Porque eu tenho que pedir outro, galera Se eu quiser um Pidgeot mega É só vencendo ele, mano O problema, velho É que esses pokémons São muito fortes, mano E eles são, tipo, level 110, tá ligado? Aí, Beno Sabia que mora uma enfermeira Joy Na nossa cidade, mano? Em toda cidade mora Uma enfermeira Joy, né, mano? Não, só trabalha, mano Ela gosta de morar Uma enfermeira Joy Ela tá trabalhando aqui no centro, né? Então Aí, vamo lá Vamo pegar meu time aqui melhor, mano Porque aí eu consigo lutar da hora, mano Tá Malamar, malamar Mano, ele tá sobrevando o ar aqui Eu tô seguindo ele Pô, sério? Aham Poxa, mano Tá, calma Deixa eu ver um pokémon que tá level 1 Consegui, consegui Ah, desse do ar ele tá 50, mano Beleza Tá, vamo lá, então, Beno Eu vou dar TVVC agora Bebreno Oh, louco, mano Ele tá aqui? Ele tá lá em cima Aham, eu consegui travar ali, ó Vai, você tá batalhando? Vai, você tá batalhando? Caramba, você tava voando no pokémon? Aham Tá até o meu bugadão aí, caramba Tá, vou tacar, hein? 3, 2, 1 e... Ele tá deixando ela sair Aí, eu fugi, vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, taca, pokémon Vai Tá, tá difícil Vai ser difícil, Beno Vai ser difícil Mano, eu vou ter que pegar o Ho-Oh e voar, Beno Meu Deus, ele tá fugindo da gente, Beno Eu vou atrás dele Pô, eu tenho lá pra ter a impressão minha Hã? Tá ligado, dos caramba, mano Eu tô, eu tô ligado, dos caramba Vai, vai aí, Beno Vai indo aí que eu vou aqui pegar o meu pokémon Só pra ele não bugar de chan aqui, né, mano Cara, eu vou ter que ir fundo de Ho-Oh, velho Cara, sabia que eu não tinha pokémon voador Tipo, até o sexto episódio, mano Foi o maior chato, mano É Ó Agora tem o Ho-Oh, né Porque o meu lendário é o meu lendário favorito Se não, o favorito Na minha série lá de pokémon também não tem O voador até agora, sabia? É, mas chatíssimo, mano Ficar sem voador É muito chato Eu acho que é o meu único que... Cara, olha esses dois pokémons voando, Breno Que cena top Não, mano O Ho-Oh É, filhão Respect Ho-Oh Tá, vamos lá Vamos lá, vamos começar por um Drampa Porque o Drampa é foda Forte pra caramba Tá Ê, Drampa Vamos, Drampa Acerta ele Aí, acertamos Boa, velho Level 108 Meu Deus, mano Nossa, que legal Nossa, ele deu hit e já era, mano Nossa, esse aqui vai ser quase impossível, Breno Acho que com o seu Ho-Oh você consegue Nossa, o Ho-Oh aguentou Não, não dá também Nossa, velho Vamos lá, Malamor Nó já era, nó Mano, é sério É impossível vencer esses pokémons, velho Não, eu confio Eu confio que você consegue Não dá, lá Ele deu critical hit e já era um pokémon Ah, não, velho Ah, já desisto Cara, é sério Esses pokémons são muito fortes Mesmo, mano Eu vou tentar, eu vou tentar Deixa eu dar um poké heel pra mim Meu Deus, vai tentar mesmo? É, porque é o nível dele diferente pra mim e pra você, né? Peraí, ele é 108, mano Não, é mesmo level, mesmo level Deixa eu ver aqui Olha, Breno Achei um pokémon mão, velho Que louco, mano Ele é forte Peraí Ô, Breno, achei um move healer, mano Pra mim ele é 68, que eu tenho Ele é 68 pra você? Uhum Tá brincando Não tô Caralho, não é só mais fácil pra você Ele é diferente pra cada um Aham Ah, então, beleza Então, beleza Ah, mas meu assim, ele é bem forte Cara, eu vou pegar um close combat pro meu lugar aqui, mano É, agora eu acho que não vai dar, não Meu Deus Tô só pegando ataque pro meu, pro meu, pro meus pokémons Já que tipo, mano, na moral, eu preciso de pokémons fortes, tá ligado? E velho, é só assim, só no move healer que você consegue pokémons fortes, velho Tá ligado? Eu tenho Aham, que foi? Infelizmente, ele conseguiu acabar com todos os meus pokémons Falei pra você? Ele é forte, mano Vamos tirar a brincadeira aqui Então, eu achava que, tipo, pelo tipo dos meus pokémons, ele achava que eu ia conseguir ganhar, tá ligado? Mas não, ele é bem forte Cara, mas sério, esse seu salamence, não acredito que você tem um salamence, tipo Você apareceu aqui na minha cidade com um salamence do nada É, cara Ó o Breno Oslo aqui, tem certeza que você não roubou? Não, não roubou Se a gente pegar você, não vai levar você pra, pra, policial de NL Aliás, galera, a gente pode fazer uma, um lugar no ciclo policial, Breno Ó, vou fazer, hein Vou fazer Mano, eu não tô entendendo o que ele faz Que ele tira dano de si mesmo ao mesmo tempo que ele ataca eu Tipo, é um ataque, mano, estratégico Ô, Breno, na moral, sabe o Megalucada, velho? Eu juro Se não é o Mega mais bonito que existe, cara Eu não sei qual que é Tipo, Charizard, eu vou dizer também, tá ligado? É, o Megalucado e o Omega Charizard? É Eu gosto muito do Megaganger Megaganger, mas, sei lá, acho mais bonito assim Eu acho o Megalucado, porque, tipo, ele fica com uma aparência, cara Que, mano, sério Tipo, mano, é muito lindo Ô, Breno, vamos ter uma outra base, só pra testar meu Mega aqui Será que aí que também tem o Megaganger, Breno? É A gente tem muito Pokémon É porque você não viu o Bruno O Bruno pega, tipo assim, ele vê assim Ah, o Goten tem um Pokémon, ele vai lá e pega o mesmo É Ah, o Bruno é tipo eu, antigamente Ah, eu não sei, eu não sei se era assim, mano Não, é que antigamente eu era assim Eu via um Pokémon que, por exemplo, o cara capturava muito Não, a gente não se incomoda de pegar um, três, quatro Mas ele pega todos Então, não tem como Aqui, ó, vai Mano, vamos começar com umas combinações diferentes Eu vou tá com a Decidueye, você tá com o Salamence, beleza Bora que bora Vai começar com quem? Ah, beleza Decidueye, ó, porque é meu Pokémon, né, filhão? É Decidueye, sei lá, não sei Decidueye, acho que é Decidueye, eu acho que faz mais sentido Ó, vai Nossa, ah, não acredito Ah, a gente tinha acabado de uma vez Caramba, ele não leva nenhum dano de folha Não, acho que não Ah, mas nesse doar tem ataque fantasma É, mas também não tá indo Tem ataque fantasma? Tem Esse doar é qual tipo? Ele é folha e não sei qual mais Como de Malamar pra acabar com o Salamence Eu não vou com brincadeira aqui, não, mano Nossa, 98, Malamar É, eu capturei ele 98, já Nossa, velho Beleza, bora que bora Boa, Malamar Agora, agora você tá sem a roupa da Equipe Hot Eu tô com mais medo Porque a roupa da Equipe Hot Não me deixa com medo, não Ah, tá Toma Ah, não, você não fez isso Fiz, pô, tem que fazer, né, mano Bom, eu vou tirar o Malamar Se não, eu vou vencer fácil Ô, Hypo, não, da hora, velho Mas, mano, eu vou saber o quê? Malamar Hã? O seu Hypo é muito leve, ó, beleza Porque eu quero testar o meu meca Quero mostrar pra galera Ah, eu queria mostrar pra galera Como é que era o meu meca Você quer ir de novo? Nunca Agora você vai tomar também, ó Não Tá, deixa eu ver, ó Ó Agora ferrou Nó Toma Não tem graça com o meu Row-O, não, fi Pro Row-O não tem cara sem mão, não Ó, Gareth, olha, Gareth O Gareth é forte, viu, mano Ele é forte, mas é um Row-O, né Relaxa Vamos ver Ó, Dramp O Dramp é muito suave, mano Mano, ele é muito suave Ele é muito, tipo, dramp Ele tava tomando um banho, assim Tranquilão, tá ligado Ele tava muito de boa lá Você tinha no Messia Ô, foi no Efecto, tá Então vai de Outragem mesmo Toma Ah, Drampão Beleza Nossa, o T-Word foi de novo Nossa Senhora O Dramp é tranquilão, mas é forte, né, mano? Cara, é tranquilão nada É, Bruno, sabe o que você vai ter que fazer, Bruno? Hã? Você vai ter que vir Desafiar o nosso ginásio por aqui Quando ele estiver pronto, mano Sabe por quê? Porque vai ter três líderes Eu, o Bruno e o Brian, velho E o Luizão? Não, o Luizão não tá na série, não Não, assim, você acabou de jogar ali Ah, tá, mano Galera, assim, mal Quem lembra do Luizão, mano? Ele ainda aparece em vários vídeos Só que, às vezes, quando ele tá Ele não aparece em algumas séries mais Porque, mano, ele tá bem ocupado Treinando o Pokémon dele, não sei Mano, e olha aqui O Luizão parece o Drampa, galera O Luizão parece Olha aí pro Drampa E pensa na índice do Luizão, tchau E aí, galera, eu sou Falei, rapaziada, eu sou o Luizão Bom, mano, Luizão é top, galera Luizão é top Então é muito parecido com o Drampa Mas, Breno, eu acho que você não viu O centro Pokémon na cidade Então eu já vou mostrar pra você, já Hum, eu não vi Ah, Breno, você viu minha namorada? Eu tenho uma namorada? Tô falando sério? Não, eu não vi Eu tô... Aí o cara não acredita que eu tenho uma namorada, galera Cadê? Aí, ó Você é namorada da Galáxia? É, Galáxia, filho Ela é Galaxia, não é Ô, Breno, olha dois Pokémons que eu captei Que eu ainda pretendo evoluir, mano Vou mostrar pra você Aqui, ó, o Combuskin Ô, o Combuskin é muito da hora E olha só o Treco Trickhole Ó, o Treco, velho É, ele é forte, filho Que Treco legal Deixa eu ver se eu ainda tenho mais Aqui, eu vou mostrar pra você o Mega Ganger também, mano Essa aqui é a sua casa ou o centro Pokémon? Eu tenho um monte de Pokémon, velho Não, essa aqui é a sua casa ou o centro Pokémon? Aqui é a minha casa Ah, tá Olha aqui o que eu também vou te mostrar, Breno Ó, ó Pô, esse brinquedinho aqui é mais legal É, filhão, eu tenho um brinquedinho Olha aqui, ó, Rapidash Mano, eu acho engraçado essa versão do Pokémon Que esse fogo e o Rapidash Parece mó cabelão É, ela tem um cabelão Mano, isso aqui você vai gostar Com certeza, galera Com certeza que ele vai gostar Olha Cadê? Uou, Nain, tem uns, tipo, brancão É, de neve, filhão, de gelo Mas sabe o que é estranho? Ela é, tipo, gelifada Pelo que eu tô vendo aqui, ó Gelifada Pera, é a Lola? Aí você querendo o ataque dela, ó Confuse Rave, é, Fantasma Flame Trower de Fogo I-Pryzen de Psíquico E Safe Guard normal Não, o pior que é na minha série lá Eu tenho um Pokémon Que é o Hayushu De a Lola Ele não aprende de Psyche Ué? Ele não aprende Eu não entendi Ele é psíquico, né? Ele é psíquico Não aprende de Psyche É muito estranho, mano Bom, na verdade Eu ainda quero encontrar esse Pokémon aí O Hayushu Que eu, mano, gosto muito Pera aqui, Beno Poké Center Eu fiz mesmo E olha só que da hora Pam, 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 pam Pam, 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 pam E ela não conhece o Pokémon, não Então vai embora Essa daí não gosta de trabalhar, não Ó, tá aí agora Mano, deixa eu ver Tem mais coisa que eu não te mostrei? Ah, Beno, tem sim, mano Ó, se não viu a casa dos inscritos, mano Porque olha só os inscritos aqui, ó Caio Esse aqui é meu FC, ó É MC Giga Se eu não me engano é meu FC, ó Gente boa, pra caramba MC... Eu não tô conseguindo ver Tá muito escuro aqui MC Niga as Power Ah, tá Cara, sabe o que que ele fez, Beno? Ah Ele me passou uma lista inteira Cheia de Pokémons psíquicos, cara Uou, sério? Aham, é gigantesco Esse é o Kennedy E eu, cara A gente nunca mais vai ser atacado por ninguém Porque o cara que eu tô na América, mano Então, e aí, Kennedy? É, 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 Beleza, mano, ó Aqui Nessa Nesse nosso prédio aqui Tipo assim Ele vai ser meio que um prédio Por enquanto pra gente morar, tá ligado? Porque nós estamos pretendendo fazer nossa casa Fazer tipo uma casona, assim Porque, mano Tem uma namorada Tem que ter uma casa com uma namorada, né? O que significa esse PC? Hã? Esse PC que eu chamo Ah É, pra representar a sério, né, pô Ah, por isso você achou que era Poké Center? Ah, entendi Não, eu não achei que era Poké Center Mas assim, pô Isso aqui deve ser o lugar onde a gente bota um PC Essa aqui você vai achar engraçado A padre do Farfetch, ó Respeito do Farfetão E aí, Farfetch? Mano, você tá ligado que eu não sei Quem dorme aqui? Eu tô achando que é você que dorme aqui, né? Cadu a gente ao Farfetch, né? Beno, eu tô achando que é você que dorme aqui, né? Porque tem uma casa aqui embaixo Não, não, nunca É, eu sei que é você, né? Mas você não me engana, né? Não, não, sou eu, não Não conta pra ninguém, não É sério, ô, galera Mas eu parei de dormir aqui Faz um tempo Eu tô achando que é o Beno mesmo, velho Não, minha casa fica um pouquinho distante daqui Como é que você acha que eu vou pegar o Poké Center Ah, não sei, né? E continuar a minha nova vida Ah, não sei, meu, Breno E aqui é a mansão dos inscritos Porque aqui os caras tem uma mansão mesmo, velho Tem até a mansão lá aqui, ó Tem até a bateria, ó É, filhão Ninja Boy O Edu Game Preach Mano, tem também aqui o Dudu E, velho, na moral Comenta seu link aí embaixo, mano Porque se você quer aparecer na série Porque agora o Beno também tá participando, hein? É porque assim, galera O Beno não tinha um computador bom Agora ele tem Então ele pode participar na série Agora, amigo Eu tô aqui até de shaders É, mano Eu também tô com o PC melhor Porque eu arrumei muita coisa, galera Mas é isso, mano Muito obrigado, velho Se você gostou Deixa aquele joinha Deixa o joinha no like Se você gosta de gostar, mano Deixa o joinha, velho Bora que bora Passa o seu canal no Beno Tá na descrição E, mano, bora que bora É nóis Fui E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri